Pega o pé de orrinho! Aqui! O copo é que é perigoso! É o medo dos relâmpicos! Nossa! O São Gabriel, hein? Olha aí o barco do óleo! Não, mas o São Gabriel! Não, mas lá, acho que não é... Não! O que é que você vê se não tá lá no mercado?